Mó, véi, eu tava doido pra comprar um VR, tá ligado? Doido. Eu vi um lá na Zeus Games, já completo, com o kit move, câmera, tudo direitinho, até com o jogo vinha, tá ligado? Aí eu pensei assim, pô, na moral, eu vou juntar um dinheiro e vou comprar. Aí o Thiago viu pra mim, véi, testa esse trem primeiro, se você gostar, você pode levar. Aí beleza, né? Hoje nós fomos lá, trocar ideia e pá. Aí nós tá lá jogando VR, né? Eu acho que vocês viram na live que eu fiz. Quem não viu, vê lá ainda. Aí, mano, nós jogamos pra caramba e pá, eu joguei uns 15, 20 minutos e comecei a passar mal. Passei mal, véi, eu passei mal de 9 horas da manhã até agora, quase 4 horas da tarde, tá ligado? Vem, é rapado que não é pra mim, eu não jogo sem nunca mais na minha vida. Mas o que que pega? Aqui nós estamos com um consolinho novo, galera. Eu vou voltar a trazer os consolinhos alternativos, baratinhos. Por que que eu parei de trazer isso aqui? Porque aí, estava aparecendo muita coisa igual, mano. A gente tem uma variedade muito grande, saca? Porém, tudo igual é complicado a gente ficar fazendo em review toda hora. Então, eu sempre espero dar uma rodada, né? Dos produtos. Daí eu volto a fazer as lives de recomendação e volto a trazer consolinhos alternativos, né? Esse aqui, por exemplo, custou acho que 119 reais, algo assim, com frete grátis, hein, mano? Veio lá do Mercado Livre. E é da família do PVP. Igual o que tu é um ladrão, quer deixar o like, se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada do que tá rolando por aqui. Eu só espero do fundo do meu coração que a câmera dessa bateria aqui, eita, que a bateria dessa câmera aguente pelo menos uns 10 minutos pra eu gravar aqui fora, saca? Porque a bateria dela tá riada. Essa câmera aqui já deve ter mais de 10 anos, né, mano? Aí, assim, já tá idosa, né? Vamos abrir o stand direitinho aqui, porque eu posso precisar dessa caixa pra poder enviar consoles que eu vendo lá no Instagram pra galera. Então, se você ainda não me segue no Instagram, me segue aí, pode crer, fica esperto, mano, porque o bagulho é doido. Essa caixa nova do Mercado Livre era diferentona, velho, olha só. Aqui nós temos a caixa embalada no plástico, boa, né? De uma réplica de PSP. Vocês já estão vendo aí o desenhozinho deles de fora, né, mano? Vou ter que ali pegar o bisturi de unboxing. Vamos lá, aqui não tem uma direção certa pra gente abrir, então nós vamos ter que fazer uma incisão bem central aqui, tá vendo? Ó, a gente dá uma incisão bem central aqui, vai cortando aqui as membranas da caixa do plástico, né? Com cuidado pra não avaliar os membros internos. Puts, grila, olha isso aqui, mano. Caramba, isso aqui não é um PSP não, galera. Isso aqui é um PS Vita, bolado, olha só. Só pra constar, galera, isso aqui é um PSP. Mãe, me dá um PSP. A criança, ou a pessoa, sei lá, tá pedindo um desse aqui, tá vendo? Boladamente, que joga, que roda God of War, Need for Speed, FIFA, né? Aí sua mãe chega com um PVE. Esse aqui é o mesmo caso daquele PVP 3000, mano. 3D Game, esse aqui é aquele que funciona com cartucho também, tá ligado? Saída Racing Car, olha só a qualidade gráfica que isso aqui tem, rapaz. Caramba, aqui que é engraçado, sabe por quê? Aqui era pra ter a imagem do console, mostrando o que é o quê, entendeu? E aqui não tem nada. PVE Station, PVE Slim Gear Station, play all handheld games, slim color, handheld games, slim station games, you already won. Nossa Senhora. É muito lero lero. Papel bolha. Aqui nós temos um carregadorzinho de MP4, igualzinho o carregador do PSP. Inclusive, ah, não dá não, o PSP carrega muito ruimmente pelo bagulho lá. Aqui nós temos a bateria, né? O PVP 3000, ele vem com duas. Aqui nós temos o cartuchinho. 999 mil em um. 999 mil, é isso mesmo. 999 mil, 999 em um. Quase um milhão de jogos, né? Deve ter o quê? Três jogos repetidos infinitamente. Papel bolha. Papel bolha. E aqui nós temos o nosso... Meu pai do céu. E rapaz, ele é até bonitinho, cara. Olha só. Gostei do designzinho dele, pá. E aqui, ele tem uma entradinha pra cartucho que... Isso aqui parece ter um circuitozinho, mano. Esse aqui não é botão, não. Ele parece ter um circuitozinho de verdade aqui. Só que são três tracinhos só. Parece que ele dá um curto no outro aqui e ativa o jogo. Eu não sei, mas esse aqui, ó. Eu fiquei curioso porque... Tem um desses videogames que ele realmente tem um circuito de cartucho, entendeu? Bateria de Nokia BL5C. É baratinha de comprar e facinha de encontrar. Cadê aqui o botão de ligar desse trem, mano? Opa. Aqui embaixo, USB 19 e... Olha aqui. Olha só. Agora nós temos um menuzinho brabo, meus jovens. Racing Game, Puzzle, Esports Game, Fighting Game, Adventure Game. Olha que legal. Ele já vem com alguns joguinhos, né? 4.444 em 1. Contra 2, Double Dragon. Aí, ó. O Contra já repetiu na segunda página. Olha isso aqui, velho. No meu lugar, ó. Presta atenção. Ó. Contra, Contra 2. Contra 2. Contra outra vez, mas terceira página. Olha só. Cara, é pior do que eu tava imaginando. Ali eles têm uma página que se repete, só que de ordens diferentes. Mano, é a primeira vez que eu já vi. O jogo repetir muita coisa. Tipo o Sump. Ele repete os jogos que ele tem infinitamente. Só que esse aqui. Ele repete os jogos da primeira página na segunda. E só muda a numeração, tá ligado? Aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, velho. É sério, mano. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Contra, Cage, Double Dragon. Ok. Contra, Cage, Double Dragon. Olha lá. Double Dragon 3. Contra, Cage, Double Dragon 2. 3. Olha lá, ó. Super Mario. Cara, tá todo repetido pro resto da vida. Cara, como é que deve ser a organização disso? Será que eles devem colocar marrom só e devem ir dobrando ela, depois repetindo as coisas? Que doido, cara. Cara, ele pode não selar aquelas coisas, mas ele ainda sim tem a qualidade de construção melhor do que a do PVP 3000, velho. Isso sem sombra de dúvida. Os botões são bem melhores, entendeu? Não é aquele botão conjugado que é tudo junto, saca? Os botões aqui são melhores. Vamos pegar o cartuchinho? Será que é aqui que a gente coloca? É, geralmente quando a gente troca cartucho, ele tilta, mano. Vamos lá. Resetei aqui. Vamos ver se é pro lado do circuito dele aqui. Ah, ele tiltou. Cara, que doido. Será que ele realmente tem circuito de jogo? E aqui mudou, cara. Olha, temos jogos diferentes aqui. Skun é um jogo que eu jogava muito quando era pequeno, velho. Skun aqui mudou alguns jogos aqui também, ó. Mas já começou a repetir, ó. Tá vendo? Ele vai repetir os mesmos jogos pro resto da vida. Eu acho que isso aqui, meu velho, por mais que o Sump repita muito o jogo, eu acho que isso aqui não tem a quantidade de jogos que o Sump tem, por exemplo. Bom, eu tinha entrado naquele de Adventure Game, né? Agora vamos no Fighting Game. Ah, aqui nós temos alguns jogos. Mas assim, os jogos da primeira página sempre vão repetir infinitas vezes, entendeu? Esportes Game, Racing Game. Olha, esse aqui é aquele Contra que tem um tanto de inversão do próprio Contra. Eu gosto disso. Eu gosto do Contra S, né? Que é o Contra Shotgun. É aquele que já começa com aquela arma que espalha as bolinhas, tá ligado? Ó. O som dele é mono. Esse aqui é o Contra, inclusive, que tem no DynaVision. Pra quem não lembra, o Contra do DynaVision é o Contra S. Ele é o mais fácil deles. Porque ele já começa com a melhor arma do jogo, é aquela que separa tudo. Não tem putt lag, velho. É gostosinho jogar isso aqui. O LCD dele, pelo menos, não inverte no momento que você tá olhando pra tela, tá ligado? Porque tem uns que quando tá virado pra você, ele já tá invertido, entendeu? Esse aqui, no caso, não tá. Olha só. Eu gostei, velho. Eu gostei. Cara, eu vou matar minha curiosidade. Vamos ver se dentro desse cartucho aqui nós temos algum circuito e não temos nenhum circuito. É só uma paradinha pra encher linguiça. E esse aqui foi mais inteligente, que nem eu falei com vocês, ó. Vocês tão vendo aqui, nesses pontinhos centrais? Ele dá um curto, velho. É igual aquele botão, né? Que, na verdade, se assuna como você encaixa. Ele dá um curto nessas paradinhas aqui. Que aqui no cartucho, né? Na entrada de cartucho, tem uns slotzinhos, sabe? Ele dá curto nessa parada e inicia o que seria a segunda memória do console. Puta merda, velho. Que engenhoso. Eles arrumaram uma outra forma de enganar trouxa. Véi, que bosta. Só se tiver uma TV de tubo, é melhor ainda porque funciona como uma mão na luva. Homenageando aí o canal do meu amigo Rafael, do canal Mão na Luva. Olha só. Aqui, vamos pegar aqui o Super Mario. Adventure Island. Eita ferro. Ele sumiu na outra página, mas a gente encontra ele aqui. Eu jogava isso aqui demais, não dá na visão, velho. Nossa. Ô, velho. É muito bacana porque não é uma emulação, saca? Ele realmente roda o jogo como se fosse o Nintendinho. E eu queria muito, mas muito, ver os videogames da geração passada. Ou anterior a essa, tipo, Play 2, Play 1. Rodando do jeito que isso aqui roda, cara. Porque é muito bom, tá ligado? E parece que funciona super fácil. Olha só. Ô, velho. É um console indiferente. Funciona bem pra caramba. Infelizmente, no modo TV não dá pra gente mexer no volume. No próprio console, né? Tem que ser pelo controle da televisão. Mas ele é simplesinho, cara. Ele foi feito exatamente pra ser simplesinho. Mas por que que eu tô recomendando um console tão simples desse? Sendo que tem um sub por aí. Que é mais barato. Porque ele é de melhor qualidade. Ele é um console paraguai, replicão, bolado, com cartucho, engana trouxa? É sim, velho. E isso aqui talvez tenha até menos jogos do que o próprio Sub. Mas ele tem uma tela que eu reparei aqui que é melhor do que a do Sub. Porque a do Sub inverte à toa, saca? Ele tem uma qualidade de construção melhor. Tem botões melhores, entendeu? Você não precisa de forçar pra acertar ele. E ele não fica ruim de você jogar, entendeu? Eu não tô comparando não, mano. Porque tem outras opções, tá ligado? Talvez até melhor eu tô com essa daqui. Mas a gente tá fazendo vídeo sobre esse console aqui. Esse que eu vou recomendar. Se quiser comprar, mano. Tá recomendado. Vale a pena, viu? Igual ritual padrão. Quer deixar o like, se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui. Vou botar esse tempo pra carregar, velho. Fazer um dia em dia com os portátiles com essa brincadeira aqui. Vou comprar outros consolinhos emuladores essa semana agora, falou? Inclusive tem um Lintian que até hoje eu não vi ninguém fazendo vídeo dessa parada, velho. Não sei o porquê. Mas enfim. Tamo junto. Heróis.